O CORDEL É uma poesia Muito nossa Muito brasileira Uma poesia que a gente chama de popular Que nasce Do povo Enfim E que está sendo hoje considerado como Um patrimônio imaterial Brasileiro, tem um processo de registro Do CORDEL Super bacana Então pra começar essa noite a gente vai ter o CORDEL Cantoria Eu fiz uma homenagem a Aracaju Que eu vou dizer aqui Mais ou menos assim Ei Sergipe Voltei pro Nordeste Pra recomeçar Ei Nordeste Viver em Sergipe Me fez Me encontrar Não tô nesse mundo Sozinho Eu sou do sertão e do mar O amor O amor Não me livro do espinho Mas não posso viver sem amar A vida me fez ser esteiro Mais um vialeiro a sonhar Não fujo da dor do meu canto Mas meu pranto Mas meu pranto não vai me matar Ei Sergipe Voltei pro Nordeste Pra recomeçar Ei Nordeste Viver em Sergipe me fez Me encontrar Num tempo que nunca dá tempo O vento persiste em soprar Um verso pro meu pensamento Mas um sentimento Amor a voar Eu quero viver pra essas bandas No passo do seu navegar Não quero nenhum outro canto O meu canto encontrou seu lugar Ei Sergipe Voltei pro Nordeste Pra recomeçar Ei Nordeste Viver em Sergipe me fez Me encontrar Eu tenho proteção Parece um filho sem mãe Parece a fome sem pão Parece um corpo sem vida Parece um braço sem mão Eu nunca vi pra essas bandas Uma escola Um hospital Também nunca vi dentista Não sei que diabo é jornar Por muitas vezes Até penso Que o mundo é só meu lugar Lugar seco da molesta Que o sol pintou de vermelho Que a vida fugiu de medo De um corpo cansado e feio Travando a boca da sede Calando a voz do receio Receio dos homens brutos Que tomou conta da terra Guardando as águas do rio Pra só moer as suas serras Retrato de vida farta Que farta pra nós Que berra Berrando que nem novio Nós vai pra lá e pra cá Vendendo a força da gente Pra quem não vai nos pagar Pelo que já foi roubado E pelo que ainda vão roubar Vão roubar muito, doutor Roubar tudo que nós temos Que já não é quase nada Do pouco que nós tivemos Só nos sobrando as orçadas Do muito que já morremos Isso aí A tua ausência é fogo A tua presença é água Que longe tu me acendes De perto tu me apagas De longe eu conto contigo Que merece Que merece mirabolantes De perto estou E é só comigo Pois nunca estás tão distante Um poeta Um poeta é sempre só Vivo de sonho somente Um cantador não tem nada E nada contra com a gente Um sonador tem estradas Um destino tão diferente Guiado pelas estrelas Guiado pelas estrelas É quase triste E contente A tua ausência é fogo A tua presença é água Que longe tu me acendes E perto tu me apagas De longe eu conto contigo Que meras mirabolantes Que meras mirabolantes De perto estou Só comigo Pois nunca estás tão distante Um poeta é sempre só Vivo de sonho somente Um cantador não tem nada E nada contra a corrente Um sonador tem estradas Um destino tão diferente Guiado pelas estrelas É quase triste E contente A tua ausência é fogo A tua presença é água E longe tu me acendes Álvares Ahalvares Jaime Foi site Últfa Left Legenda Adriana Zanotto